Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da PadTech Holding, referência ao 3T23, enquanto os resultados do 4T23 não forem divulgados, o 3T23 ainda é o relatório oficial, ok? Além do mais, as ações estão aí subindo e descendo o tempo todo, então isso afeta os indicadores. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro 2023 contra o mesmo período 2022. Depois veremos outros números, indicadores, custos, vamos começar aqui, então. A receita líquida subiu 0,4%, de 103.096 para 103.532, um ganho de 436 mil. Lucro bruto subiu 17,7%, lucro operacional subiu 32,8%, EBITDA ajustado subiu 5,5% e o lucro líquido subiu 27,2%, passando de 12.218 para 15.540, um ganho de 3.322. Margem bruta subiu 5,57 pontos percentuais, margem operacional subiu 4,41 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado subiu um pouquinho 0,92 ponto percentual e a margem líquida subiu 3,16 pontos percentuais, passando de 11,85% para 15,01%. Resultados bons aqui pela base anual, vamos ver na base trimestral então. A receita líquida subiu 6,8%, passando de 96.903 para 103.532, um ganho de 6.629. Lucro bruto subiu 12,3%, lucro operacional subiu 185,7%, EBITDA subiu 68,7% e o lucro líquido subiu 1.825%, passando de 807 mil para 15.540, um avanço de 14.733, já que a margem bruta subiu 1,85 pontos percentuais, margem operacional subiu 11,34 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado subiu 7,09 pontos percentuais e a margem líquida subiu 14,18 pontos percentuais, passando de 0,83% para 15,01%. Bom, aqui pela base trimestral também números muito bons, né? Vamos ver na parte de custos o que aconteceu aqui, né? Para ela ter tido um lucro aqui de 807 mil para 15.540, com a receita aqui bem próxima, né? Apenas 6,8%. Vamos ver na parte de custos. Vamos ver agora os nove meses então. A receita líquida passou de 260.745 para 279.599, um ganho de 18.854 ou 7,2% a mais. Lucro bruto subiu 24,9%, lucro operacional subiu 79,9%, EBITDA ajustado subiu 42,7% e o lucro líquido subiu 330% aqui, passando de 3.954 para 17.024, um ganho de 13.330,6% a mais. Margem bruta subiu 5,2 pontos percentuais, margem operacional subiu 3,88 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado ganhou 3,52 pontos percentuais e a margem líquida subiu 4,57 pontos percentuais, passando de 1,52% para 6,09%. Números bons aqui também pelos nove meses. Vamos ver os indicadores então. A receita líquida últimos 12 meses ficou em 384.579, lucro líquido últimos 12 meses 22.824, com uma margem líquida de 5,9%. lucro por cento. Lucro por ação 3 até 23, 20 centavos. 9 meses 2023, 21 centavos. E últimos 12 meses, lucro por ação 29 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$3,06. PL 12 meses, 10,62. Um PL bom aí, PL abaixo de 10, em torno de 10, 10, é um PL bom. Um PL aí muito elevado, pode comprometer o crescimento do valor das ações, né? O PL aí é o que regula aí na bolsa, né? O valor das ações. Não somente no Brasil, no mundo todo aí, a gente tem o PL aí para observar se a ação está cara ou se está barata, ok? Então, para os padrões atuais da economia, um PL saudável aí está entre 5 e 10. Se tiver abaixo de 5 aí, com a empresa crescendo, melhor ainda, né? Mas a maioria aí, muitas empresas estão entre 5 e 10. De 10 a 15, também tem muita gente aí de 10 a 15. E acima de 15 aí já começa a ficar um pouco caro, né? Importante observar. PVP, 1,58. Valor patrimonial por ação, R$1,93. Ou seja, estamos pagando R$3,06 por uma ação, que de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$1,93. Estamos pagando 58% a mais. Ou o múltiplo aqui, R$1,58. Capital social realizado, 2T23. Para o 3T23 teve uma leve alteração aqui. Número de ações também mudou e o valor de mercado está em R$242.397. Já os dividendos aqui, últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$2.203, com um prejuízo acumulado de R$43.756. Aqui um ponto de atenção, ok? Prejuízo acumulado também aí pode influenciar o crescimento do valor das ações. Patrimônio líquido aqui, o retorno está em 14,9%. Um retorno bom aí, em torno de 15% é um retorno bom. A empresa está com números bons, está evoluindo aí, está na Bolsa há bastante tempo já também. Então é sempre importante observar o histórico, a média do valor das ações, ok? Isso é muito importante considerar. A alavancagem está baixa aqui, 0,9%, relativamente baixa, né? Com uma dívida líquida aqui de R$53.600.000 e um EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$58.422. A dívida líquida pelo patrimônio líquido aqui está em 35%, ou seja, dívida líquida R$53.600, com um patrimônio líquido, R$153.248, ok? Então a dívida líquida correspondendo a 35% do patrimônio líquido. Vamos ver aqui o que aconteceu ali, né? 2T23 para o 3T23. Brevemente aqui do 3T22 para o 3T23, DRE resumida. A receita subiu 0,4%, os custos reduziram 7,8%, excelente, com isso o lucro bruto ficou maior, 17,7% a mais. As despesas, receitas operacionais subiram, 6,7%, o lucro operacional subiu 32,8% de R$14.124 para R$18.752 e o resultado financeiro líquido teve um aumento aqui de 15,6%, uma piora, né? Menos R$297.000 aqui de variação. Então o lucro antes dos impostos ainda assim ficou 35,4% maior, apesar do leve ganho de receita aqui e do aumento no resultado financeiro líquido ficou mais negativo e também aqui aumento das despesas, porém a queda aqui nos custos beneficiou bastante, né? Conseguiu absorver bastante os outros aumentos ali de despesas e o resultado financeiro líquido além do leve ganho aqui, né? De receita, bateu na trava aqui a receita. Então o lucro antes dos impostos subiu 35,4%. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos com um lucro líquido aqui de 27,2% a mais, passando de 12.218 para 15.540, um ganho de 3.322. Agora aqui, do 2T23 para o 3T23, né? Que teve essa grande variação aqui de 1.800%. Vamos ver o que aconteceu aqui. A receita líquida subiu 6,8%, os custos subiram 3,8%, o lucro bruto fechou com 12,3% de aumento. As despesas receitas operacionais reduziram bastante aqui, ó, menos 27,8%, então teve um ganho aqui já de 7.885 para a empresa. Com isso, o lucro operacional já fechou aqui com um grande ganho, né? De 185,7% ou 12.188 a mais. Adicionando resultado financeiro líquido, que passou de menos 5.772 para menos 2.203, aumentou aí os ganhos, né? Mais 3.569 para a empresa, já que há uma redução aqui no resultado financeiro líquido negativo, ok? De negativo para menos negativo, então é um ganho aí, uma redução de 61,8%. Lucro antes dos impostos já ganhou bastante aqui, ó, 1.989%, passou de 792.000 para 16.549. Então estamos vendo ganhos aqui na parte operacional, né? As despesas que reduziram bastante, tivemos aqui o ganho da receita e apesar dos custos terem subido, tivemos um ganho aqui de 4.303. Com isso, também ganhamos nas despesas operacionais que reduziram bastante, fechamos com 12.188 e ganhamos também aqui no resultado financeiro líquido, ok? Então isso teve uma variação aqui de 15.757, excelente. Adicionando impostos aqui, imposto de renda, contribuição social, passamos de 807.000 para 15.540.000, excelente. Vamos ver aqui então os 9 meses agora. A receita líquida subiu 7,2%, os custos caíram 0,9%, sempre bom aí redução de custos e o lucro bruto fechou de 82.107 para 102.576, um ganho de 24,9% ou 20.469 a mais. As despesas receitas operacionais subiram 12,7% e o lucro operacional passou de 14.946 para 26.885, um ganho de 79,9% ou 11.939. Resultado financeiro líquido aqui melhorou, passou de menos 11.000 para menos 8.867, então a empresa ganhou 2.216. Com isso, o lucro antes dos impostos subiu aqui de 3.863 para 18.000, um ganho de 14.155 ou 366,4%. Impostos aqui, imposto de renda, contribuição social, passamos de um crédito para um débito, então fechamos com um lucro líquido consolidado de 3.954 para 17.000, um ganho de 13.000 ou 330,6% muito bom, vamos ver aqui então a variação do valor das ações, elas começaram o ano agora 2024 valendo 3 reais e 17 centavos com base na cotação atual 3 reais e 3 centavos equivale a maquera de 14 centavos por ação ou menos 4.4%. Um ano antes elas valiam 3 reais e 9 centavos com base na cotação 3 reais e 3 centavos equivale a maquera de 6 centavos por ação ou menos 1.9%. Aqui na parte gráfica, vamos lá no comecinho do ano 2023 aqui, basicamente onde ela está agora, caiu aqui janeiro para fevereiro, a partir do mês 4, deu uma animadinha aqui como muitas ações aí na bolsa, antecipando já a queda da Selic, porém ela voltou a corrigir, elas podem subir, mas os resultados precisam sustentar as altas. Ela pegou aqui o ralizinho de final de ano também e está aqui atualmente no padrão de correção aí com mais preocupações, temores de juros na economia global, porém os números da empresa em si, eles estão ok, nada surpreendente, estão ok. Observando a histórica da empresa, a média histórica da empresa, aqui em 2019 estava também basicamente aí onde ela está agora, daqui 2021 nem conta, chegou a bater aqui os 10 reais praticamente, não conta porque em 2021 as ações aí, o mercado em geral as ações subindo, não fazia o menor sentido porque a Selic também estava subindo, começou a subir no primeiro semestre de 2021 e as ações aí em euforia, o mercado em euforia, chegou no meio do ano, as ações passaram a desabar, parecia que não tinha fundo a bolsa, desabou aí até 2022 e passaram a estabilizar em 2022, 2023 foi um ano aí relativamente bom para a maioria das ações na bolsa, para muitas ações na bolsa, porém a Padtec aqui não pegou aí esse bom humor do mercado em 2023, apenas o finalzinho aqui com o rallyzinho de novembro e um pouco do embalo aqui também já antecipando a queda da Selic, vamos ver aqui como é que foi a transição do 4T22 para 1T23, houve queda de receita, menos 24,6% e houve queda no lucro de menos 88,3%, do 1T23 para o 2T23 houve ganho de receita, 22,4% e houve ganho aqui no lucro também de 19,2%, né? Então os números estão ok, não estão surpreendentes, ainda mais observando aí a média histórica aí, todo o histórico da empresa aqui na bolsa que está há bastante tempo já aqui na bolsa, a gente vê aqui, olha lá, 2003, né? Tirando aqui 2007, ela basicamente aí não evolui muito, né? De 2009 para cá, ela realmente passou a cair bastante, logo depois aí se recuperou um pouquinho da crise do subprime nos Estados Unidos, crise imobiliária nos Estados Unidos, ela se recuperou aqui um pouquinho, porém desde então ela não conseguiu aí renovar máximas, né? Há bastante tempo. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a PadTech, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa, sucesso para todos e até a próxima!